Bom dia, acorda Vitória Bom dia, acorda Vitória Bom dia, acorda Vitória Bom dia, acorda Vitória Bom dia, Vitória Acorda Vitória Bom dia, preguiçosa Te amo Deixa eu ver a cara Bom dia Vamos embora Vamos pra casa Vamos pra casa Vitória Quer que você embora? Você quer ir embora? Então vamos, vai vamos Vamos lá